Bom dia, essa semana eu vou passar aqui com vocês para conversar sobre uma notificação que eu recebi do YouTube nessa semana passada e que me deixou bastante feliz, então na verdade o vídeo dessa semana é um vídeo de agradecimento. E agradecimento por quê? Porque eu fui notificado pelo YouTube me dando os parabéns por termos alcançado 3 mil inscritos no nosso canal. Eu sei que 3 mil inscritos no universo do YouTube, onde tem gente com 1 milhão, 7 milhões de pessoas inscritas, pode não parecer muita coisa, mas para um canal que foi aberto sem qualquer tipo de pretensão, onde a ideia era poder bater um papo com os meus pacientes e aquelas pessoas que tinham curiosidade sobre o meu trabalho. Da mesma forma que eu faço no consultório, sem pretensão de altas produções, sou eu mesmo que gravo o vídeo, sou eu quem faço as edições, justamente para tentar manter a minha personalidade, tentar manter o canal com a minha cara, e um canal que fala de assuntos que não tem muito apego, não tem apego comercial nenhum, o apego é zero, o marketing é zero, a gente fala de coisa séria, então é normal que o engajamento não seja aquele esperado, então 3 mil inscritos para mim hoje é uma grande vitória, porque o YouTube, os vídeos são mais longos, então a gente parar para pensar que em algumas outras plataformas as pessoas não assistem vídeos maiores que um minuto, por exemplo, a grande maioria dos vídeos tem 30 segundos, e os meus vídeos no YouTube geram em torno de 7, 8, 10, alguns 12 minutos, e falando de assunto sério, sem dancinha, sem sorrisinho, sem corpos expostos, então 3 mil inscritos significa que 3 mil pessoas se dedicaram a assistir esses vídeos, acharam esses vídeos relevantes e se inscreveram no canal, porque a gente sabe que mais de 90% das pessoas que veem os vídeos não se inscrevem nos canais, né? mesmo canais extremamente potentes, tem muito mais visualizações do que inscritos, e por isso a gente considera uma vitória, eu tenho vídeos com mais de 30 mil visualizações, nós estamos alcançando agora quase 130 mil visualizações no canal, então significa que esse trabalho que eu faço de forma extremamente orgânica, parando às vezes o tempo entre uma cirurgia e outra, parando às vezes durante a cirurgia para explicar aquele momento para vocês, né? Fazendo como eu estou fazendo aqui agora, num domingo de manhã, para agradecer de coração aberto para vocês essa parceria, porque é uma parceria, a cada inscrito, a cada curtida, esse canal ganha mais relevância e a gente vai conseguindo expandir e levar esse bate-papo e essa informação que eu pelo menos considero extremamente relevante para quem está interessado em cirurgia plástica e em dicas de saúde, de forma geral, porque a gente também fala de saúde, poder municiar essas pessoas que assistem os meus vídeos, para que elas possam, quando estiverem na tomada de decisão sobre uma cirurgia, por exemplo, estarem mais bem informadas da realidade do que é a cirurgia plástica, né? Então é um canal que não tem esse apelo de marketing, não tem nenhum apelo de venda e eu venho recebendo, eu recebo todo dia, cada vídeo que eu coloco no canal, eu recebo retorno desses seguidores, agradecendo pelas informações, dizendo que algumas delas foram decisivas para tomadas de decisões das cirurgias delas, algumas que tomaram coragem para fazer a cirurgia e eu respondo a todos os comentários, a todas as perguntas, eu pessoalmente respondo, porque novamente o compromisso é tratar cada seguidor, cada pessoa inscrita, como se fosse um paciente dentro do meu consultório. Então, na verdade, o meu canal no YouTube é uma extensão do meu consultório que tem aí uma abrangência muito maior, porque eu consigo atender pessoas do Brasil inteiro e do mundo todo, né? Brasileiros, principalmente, no mundo inteiro, porque o canal é em português. Então, fica aqui o meu agradecimento imenso a cada inscrito e aproveito para pedir que a cada inscrito que compartilhe esses vídeos e vamos fazer com que esse canal possa crescer ainda mais, porque eu vou continuar com esse compromisso de toda semana parar um pouquinho para bater esse papo com vocês da forma mais verdadeira que eu posso fazer. É como se eu estivesse conversando com um amigo ou com um paciente no consultório. Então, tudo o que eu passo, tudo o que eu digo aqui é a mais pura das minhas verdades. Então, obrigado e lembre-se que toda semana tem um vídeo novo aí. Então, dá um toque no sininho para você não perder nenhuma notificação. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.